Frei Alain de Matos explica que a intenção é manter o legado do Frei Policarpo. Após a missa de domingo, haverá uma equipe de jornalismo da TV Sudoeste recolhendo relatos de graças atribuídas a Frei Policarpo. Nossa intenção é sempre manter a história do Frei Policarpo, que de certo modo se confunde com a história de Pato Branco, da Igreja Matriz de Pato Branco, viva. E muitas pessoas certamente relatam, graças alcançadas por intercessão do Frei Policarpo, coisas que conseguiram pedindo a intercessão do Frei Policarpo. E a nossa intenção é de que nós possamos recolher esses relatos, possamos ter esses relatos gravados para manter e enriquecer essa história do Frei Policarpo aqui em Pato Branco. Então, a nossa intenção é de que na missa do dia do domingo próximo, nas oito horas após a missa, a nossa equipe de jornalismo esteja lá. E aqueles que se sentirem confortáveis, à vontade de partilharem essas histórias, possam nos colocar também, junto com a nossa equipe, o relato. Explicar a história, a graça alcançada por intercessão do Frei Policarpo, para que nós possamos, juntamente com todas as histórias que nós já temos, fazermos um grande acervo dessa história para o próximo dia 4, que será um ano do falecimento do Frei Policarpo, onde ele nos deixa também marcada a memória nas nossas histórias também. Quem não estiver na missa e pretende contar a sua história, pode fazer contato pelo telefone 46 2101 2244. Pode nos contatar aqui na rede Selenauta, por telefone a gente também consegue colher essas informações e também marcar, talvez a gente vá na casa da pessoa, ou a gente combina de virem até aqui para a gente também poder, de outras regiões, recolher também esses relatos da vida do Frei Policarpo, de tantas graças que foram alcançadas por meio dele.